Vanessa é farmacêutica e ela confessa que volta e meia está passando a mão nos olhos. Eu coço, né? Eu passei por um... tipo assim, no trabalho, uma vez e outra, que sempre que dá aquela coceira eu vou lá e coço, sempre com essa parte de trás do dedo, né? O que ela não sabe é dos riscos que uma simples coceira no olho pode acarretar. Por isso que o mês de junho é escolhido para a conscientização sobre o ceratocone. É uma doença não inflamatória e é mais comum do que se imagina. Afeta uma em cada duas mil pessoas, segundo dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Ela costuma surgir entre os 13 a 18 anos e tende a se estabilizar aos 35. Uma doença que é degenerativa, que provoca uma baixa divisão, tem a característica de geralmente acometer pessoas mais jovens, então adolescentes, adultos jovens, às vezes até crianças que estão entrando na fase da puberdade. E ela tem a característica de uma progressão e às vezes até muito rápida, chega aos 35, 40 anos e pode levar à cegueira. Dependendo do estágio, os sintomas podem ser tratados com óculos ou lentes de contato. Em casos mais avançados, pode ser necessária a realização de cirurgia ou até transplante. Essas crianças, principalmente essas crianças que são alérgicas, que têm rinite, que têm a sinusite, costumam coçar os olhos, elas devem passar o mais cedo possível em um oftalmologista. Não só no oftalmologista, como também em um alergologista. Ela precisa fazer um acompanhamento multidisciplinar. Por isso, visitar o oftalmologista ainda cedo pode evitar outras complicações. A criança precisa passar no oftalmologista e, de uma forma geral, não só para as crianças alérgicas, toda criança, antes de entrar no período da escola, deve passar no oftalmologista. A gente sabe que existem muitas doenças oculares e o sistema visual da criança está em desenvolvimento e, se você não consegue dar um tratamento para ela até os 7 anos de vida, essa criança pode ficar sequelada e comprometendo a sua vida.